E aí galera, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como está desativando o tema escuro dentro do aplicativo Play Games. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para você estar contribuindo com a família JTECFONE. Logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo, vai estar vindo até os três pontinhos que tem aqui em cima do lado direito superior. Aperta em configurações, vem até a opção que tem aqui dentro de geral, usar tema escuro, apertou nessa função e logo após isso você pode estar ativando a opção de usar o tema claro. A partir desse momento você já configurou aqui dentro do seu aplicativo no modo tema sem ser escuro. Então é uma configuração básica de você estar realizando aqui no seu celular sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.